Vamos assar um monte de bolos gostosos Pessoal, o recheio do nosso quibe já está pronto Olha gente, que delícia, bem temperadinho Agora vamos fazer a massa Olha gente, a massa já bem hidratada Agora vamos temperar Agora vamos fazer as nossas coxinhas Aqui tem leite, caldo de frango, temperinho, margarina e caldo quinoa, tá bom? Daqui a pouco eu venho já com a massa pronta pra vocês A massa já está pronta, ó pessoal, que massa linda Linda, linda, linda Agora eu vou passar pra pedra, vou sovar ela uns 10 minutinhos Cheio das coxinhas Pra ficar mais saboroso e bem cremoso esse recheio Vamos colocar creme de leite Bom demais, como tá cremosa o nosso recheio das coxinhas Gente, olha pessoal, que delícia Agora vamos rechear as nossas coxinhas Já cozinhando o nosso abacaxi Pra o nosso bolo no pote Olha Hum gente, cheiro maravilhoso Geleia de maracujá O bolo de pote Meu beijinho também está pronto Olha gente como tá cremosinho Acabei de tirar do fogo Olha que delícia Ó pessoal Hum, é um cheiro maravilhoso Asse um bolo bem ligeiro Bata, misture e marque com um B E ponha no forno pro bebê E ponha no forno pro bebê E pra mim Faça um bolo bem ligeiro Faça um bolo, faça um bolo Seja